O pagode é da Halé mesmo. Mas o mamãe de nós não tinha, não é? Era um pessoal que... Mas eu falo que tinha antes... Lembra do trem azul? Fazia o cano. Mas era o bolo do meio, não é? Pra mim era o que tinha de vergonha, não lembra? Não, não, não. Nossa, eu não moro lá de lá. E lá? E o encontro? Era o encontro? Era o recado lá. Não existiu dentro de goleiro, era um boteco bom igual aquele. Eu, mas tanto, eu só gosto de ir lá. Era dentro da garagem de uma casa. Quando eu comecei a sair, era o trem azul. Não, o trem azul a gente foi ali. A gente vai falar... O trem azul, do lado da bruxa do Pura. É, era azul. E o chiquinho? Sua piscinha? Sua pochete. O cabelo marrom começou com uma pochete, né? Tizé, conhece o pai do marrone, não é? A do marrone ou do Bruno, você conhece o pai? Os dois, não é? Gente, eu batia todos os seus pés no voz em casa deles, porque eles tocavam todos os seus pés no voz. Ah, vai ver a bota. Vai lá se ver a bota dela. Eu já ouvi. Eu não vi não, traz. Agora o Bruno sempre foi convencido, né? Desde a época de uma pochete do voz, o Bruno foi... E o Bruno morava no pé, vai cair. O Bruno morava no novo. O que é? O compositor. O marrone é só aquele cara que dubla. Eu não. Tá bonito mesmo. 50 reais a cara comprou de couro. Não tinha mais. É da baeta. Não sei. Não, mas cai do morre dela. Ó, a baeta.